Boa tarde, o governo agora está de volta. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia está reunida neste momento e acaba de decidir pela suspensão do imposto de importação do arroz. A redução está restrita à entrada de 400 mil toneladas do produto para atender os consumidores brasileiros. Ao sair de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, na tarde de hoje, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados falou sobre a alta nos preços dos alimentos, em especial do arroz. Segundo ele, o dólar valorizado e o aumento da procura pelo produto devido à pandemia do novo coronavírus são as principais razões de aumento nos preços. Ele comentou a redução das tarifas de importação para conter o preço do arroz. Teve queda de safra, teve exportação muito alta e teve aumento de consumo interno. Então, essa tirada da tarifa de importação e autorizou 400 mil toneladas desse produto vão ser importados até dezembro. Isso já é uma sinalização do lado da oferta do produto, que vai ajudar a regular o preço. Do nosso lado, nós já vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós sempre defendemos os consumidores, nós somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. Mais cedo, a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça notificou supermercados e cooperativas e pediu uma justificativa para o aumento dos preços dos produtos da cesta básica. Eles terão cinco dias para responder aos questionamentos e explicar a alta nos preços. E essa alta nos preços já reflete na inflação de agosto, que ficou em 0,24%. Os preços dos combustíveis e dos alimentos puxaram o índice do mês passado. Maurício de Almeida tem as informações. Depois da gasolina e da energia elétrica ter impressionado a inflação no mês de julho, em agosto, alimentos e bebidas que subiram 0,78% em média. E os transportes, com uma alta de 0,82%, foram os principais responsáveis pela alta da inflação. Em agosto, o índice oficial divulgado pelo IBGE ficou em 0,24%, abaixo da inflação de julho, que foi de 0,36%. Diminuiu a pressão sobre os preços. No acumulado do ano, a inflação registra uma alta de 0,70%. E nos últimos 12 meses, 2,44%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, para o governo agora. O Banco Nacional do Desenvolvimento lançou agora há pouco a segunda edição do BNDES Garagem, uma iniciativa de apoio às startups brasileiras, que são aquelas empresas jovens que trabalham com inovação e tecnologia. O objetivo do programa é desenvolver e fomentar o empreendedorismo no Brasil. Durante a participação, as empresas selecionadas terão acesso a workshops presenciais, conteúdos direcionados, acesso à rede de mentores e parceiros, além da possibilidade de geração de negócios. A gente vive hoje uma era de muita mudança. Mudança tecnológica, mudança social, mudança de percepções da razão das empresas existir. Nesses tempos de mudança, ter novas ideias, pessoas com ideias diferentes, pessoas ousadas, empresas pequenas atuando em parceria com empresas grandes, têm um poder transformacional. Então a gente vê aqui, nessa agenda, realmente uma oportunidade de mudar o Brasil. Atenção professores! O Ministério da Educação abriu inscrições para o curso de pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica. São 4.200 vagas para todos os estados e o Distrito Federal. Podem participar professores das redes públicas estaduais ou distrital que atuem em disciplinas diárias correlatas ao tema do curso. As inscrições devem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela até 24 de setembro. A gente fica por aqui. Continue acompanhando as notícias aqui na TV Brasil. Nos vemos logo mais. Até! Tchau!